Ontem a gente falou aqui que o Hospital Solidário vai ser desativado e a última paciente que estava internada na unidade recebeu alta no fim da tarde de hoje. O nome dela é Annalice Misael de 66 anos e mora na cidade de Belém. Ela passou nove dias internada. Olha aí a imagem dela saindo do hospital para casa. O Hospital Solidário foi o hospital de campanha aqui da Paraíba montado no estacionamento do Hospital Metropolitano de Santa Rita para atender pacientes infectados pela Covid-19. A estrutura deve começar a ser desmontada amanhã. E a dona Annalice Misael, que a gente viu agora há pouco na imagem, falou com a imprensa nesse momento da saída do hospital. Vamos ver. Ótima, porque graças a Deus, Deus é o nosso Pai Poderoso, me enviou para essas bênçãos divinas, porque jamais eu podia ter um tratamento como eu tive aqui. Eu tive um tratamento aqui VIP, eu tive minha família fora de casa, diante de todos os que trabalham, de médico, enfermeiro, baqueiro, todos eles, eles me acolheram do jeito que não sei com o que é que foi aquilo. Muito bem mesmo, eu fui muito bem acolhida. Vida nova agora para a dona Annalice, né?